O pai, a pipa, a pipa é uma gana, não vai apertar, senão vai quebrar. Você gostou da pipa? Gostou? Alguém fez a gente. Vai deixar um pedaço de roda. Será que quer a papurinha? Alguém deixou essa pipa pra gente. Cuidado com o cachorro a morder a tua pipa aí. E aí E aí Custa-se mal que ele presta, só que ele trabalha e coloca mesmo.